Bom, nós voltamos aqui com o nosso programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Alerj, TV Alerj, com a Ordem dos Advogados do Brasil, a Comissão de Direito Internacional. Nós estamos debatendo aqui o dia 1º de outubro, dia internacional de promoção dos direitos da pessoa idosa, um dia instituído pela ONU através da resolução 45106. Eu sou o Carlos Nicodemos, presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB e recebo aqui a nossa querida deputada Tia Ju, debatendo o tema dos direitos da pessoa idosa. A deputada é vice-presidenta da Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e vamos chamar da pessoa idosa. Temos a certeza que esta casa dará uma comissão a esse tema para que o tema possa ser desenvolvido do tamanho que ele tem. Deputada, nós voltamos agora e vamos trazer aqui temas sensíveis, difíceis e delicados na nossa sociedade, que é a violência perpetrada contra a pessoa idosa. Nós falamos no campo das políticas públicas e agora a questão dos maus-tratos, da violência propriamente dita. Então, eu queria que trouxesse primeiro essa questão da violência física, o abuso, os maus-tratos domésticos contra a pessoa idosa e até, se for o caso, um telefone para que as pessoas possam denunciar. Sim, esse é um tema importantíssimo. Quando a gente fala do dia 1º de outubro, que é um dia de promoção, de valorização, discussão, de debate, discussão sobre a pessoa idosa, nós instituímos até aqui na casa um calendário, colocamos no calendário do Estado, no mês, para que a gente pudesse discutir o mês inteiro. A gente abre com o dia 1º, dia internacional, e o mês inteiro, a lei de minha autoria, a gente discutir, debater o tema da pessoa idosa. E um dos temas que está muito latente é a violência da pessoa idosa. Inclusive, tem uma outra lei minha, que é trazer uma delegacia especializada na violência contra a pessoa idosa, as mulheres idosas, tem outra lei minha que faz esse recorte, porque o número e o volume das violências contra a pessoa idosa, o volume maior é contra as mulheres idosas, então a gente precisa trazer também esse fato, os homens e as mulheres idosas, porque a violência doméstica, entrada a partir do próprio lar, inclusive com violência sexual da pessoa idosa. Muitas mulheres idosas têm sido vítimas de estupro dentro dos seus próprios lares. A violência contra a pessoa idosa, essa violência patrimonial, que é o uso indevido do recurso que é da pessoa idosa, que é para ela, e aí ela tem sofrido, essa pessoa idosa tem sofrido essas violências que são patrimoniais do seu recurso. Os golpes com relação à aposentadoria, a apropriação do recurso da pessoa ali já na fonte, nas contas bancárias, são várias violências que a pessoa idosa tem sofrido e a gente precisa realmente ficar atento. Inclusive, nós estamos em curso com uma CPI presidida pela deputada Marta Rocha, que é sobre a violência cibernética contra as mulheres e que nessa CPI está sendo feito o recorte da violência também virtual contra a pessoa idosa. Perfeito, deputada. Perfeito, porque traz para aquele que nos assiste, nos acompanha nesse debate sobre o dia 1º de outubro, Dia Internacional da Pessoa Idosa, e que é preciso dar recortes em relação a essa definição de pessoa idosa. Então, a violência de gênero, a violência contra a mulher, ela se sobrepõe, acaba aprofundando a violência que se perpetra contra uma pessoa idosa quando é mulher, pelo nível de vulnerabilidade, discriminação, preconceito, que as mulheres já sofrem da sua condição na própria sociedade. E aí a gente poderia falar sobre menos vagas para elas, para a pessoa idosa, mulher no trabalho, a violência doméstica de maior intensidade. Realmente, perfeita a sua abordagem nesse sentido. E aí também trazer, é preciso assim considerar, aquilo que o Estatuto da Pessoa Idosa traz como regra, que é o direito à dignidade. É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito à dignidade. E é disso que nós estamos tratando aqui, fazendo valer culturalmente o artigo 10 do Estatuto. E quando a gente fala, então, sobre as modalidades de violência, uma das alternativas é a política de acolhimento, os chamados abrigos. A deputada tem uma informação a respeito disso? Como se processa hoje, como está no Estado do Rio de Janeiro essa política de acolhimento para a pessoa idosa? Então, a gente tem acompanhado o maior volume. A capital, a nossa capital é gigantesca e ela, por ser muito grande, que é uma metrópole que acaba acomodando outras cidades metropolitanas. E nós temos realmente, de fato, os abrigos de acolhimento para essa pessoa idosa. Na época que eu fui, eu tive a oportunidade de estar como secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do município. E a gente se preocupava muito com essa questão do acolhimento, inclusive, de favorecer a autonomia da pessoa idosa, trabalhando na perspectiva da dignidade para que ela não evoluísse para o grau que a gente chama de grau 3, que é de ficar acamada. Ela saía, aquela pessoa idosa saía, tinha que sair e ser acolhida por conta de inúmeras violências. E um outro recorte que a gente faz era o abandono. Muita pessoa idosa abandonada, inclusive na rua. A gente tem um número de pessoas idosas não muito elevadas, mas nós temos pessoas idosas em situação de rua. E essa rede de acolhimento vem trabalhando nos municípios. É uma política que não traz... É uma demanda tão volumosa, mas nas grandes cidades da Baixada e aqui da própria capital. No Grande Rio. No Grande Rio, incluindo as cidades metropolitanas, o volume de necessidade de vagas para acolhimento ainda é muito grande. Bom, e isso nos impõe um desafio, porque a deputada vai trazendo os vários recortes em relação ao desafio que está colocado para a humanidade, como nós trouxemos aqui. Há uma mudança de expectativa de vida de 46 para 68 anos de idade no mundo. e se tem aí o horizonte de nós termos um bilhão e meio de pessoas até 2050 dentro dessa camada social. E estamos trazendo para a nossa realidade o estado do Rio de Janeiro. E aí, falando de pessoa idosa, a gente fala da questão da mulher, a gente fala da questão da política de acolhimento, mas queria também falar sobre a questão da discriminação racial. Se há um aprofundamento na discriminação por ser pessoa idosa, quando é uma mulher, ou mesmo ocorre quando é uma pessoa, por exemplo, negra, há uma discriminação, há um recorte aí de aprofundamento do preconceito? Sim. Quando a gente vai fazendo esses recortes, e que a gente entra num recorte de raça, recorte racial, quando se trata da pessoa idosa negra, as violências contra essa pessoa, ela sempre aumenta muito a estatística. Inclusive, nós aprovamos uma lei no Estado, que também é de minha autoria, que cria a estatística da violência contra a pessoa idosa, e é preciso fazer esses recortes, porque só a partir de dados a gente pode balizar e focar em políticas públicas assertivas e pontuais. Então, quando se vai para o recorte racial, essas violências aumentam quando se trata de uma pessoa idosa negra. São discriminações que estão impetradas na nossa sociedade e que, quando chega na fase da pessoa idosa, ela também sofre essas violências pela questão da cor, pelo simples fato de ser uma pessoa idosa negra. Aumenta-se o ápice da violência, da discriminação por ser negro. Pois é, isso vai nos colocando, então, a necessidade de construir políticas públicas, como disse muito bem a deputada, que trabalhe o dado empírico, a realidade, para que se possa efetivamente enfrentar. E a gente recebeu no último programa o deputado Carlos Mink, falando sobre o Dia Internacional da Democracia, e o deputado preside a comissão do CUPRA-SE. E aí a gente traz aqui a expectativa de que essas leis, deputado, e parabenizando pelas iniciativas tomadas, que esse é o papel do parlamento, editar essas leis para que elas possam ser cumpridas, mas que tem determinado momento que ela não se efetiva. E aí eu quero trazer a questão da importância do sistema de justiça para fazer cumprir o Estatuto da Pessoa Idosa e todos esses direitos que nós estamos debatendo. Eu queria que falasse um pouquinho, deputada, do seu lugar, do lugar que ocupa como vice-presidenta da comissão, sobre essa interlocução com o Ministério Público, com a Defensoria, com as organizações, para fazer cumprir as leis que estão sendo editadas em relação à pessoa idosa. Tem sido um grande desafio o cumprimento de algumas leis, algumas delas que são aprovadas, sancionadas por esta Casa. Algumas delas se esbarram muito na regulamentação. É algo que eu sempre venho batendo nessa tecla. A regulamentação das leis, elas precisam ter um pouco mais de celeridade. E aí o papel da comissão, das comissões dessa Casa, de acompanhar e cobrar a regulamentação de algumas leis, quando se trata de inclusão no calendário e algumas leis que não dependem de regulamentação, mas quando vai diretamente para o aprofundamento da política pública pontual e assertiva, muitas das vezes se esbarra na regulamentação, que demora muito para ser feita, para ser efetivada. E a gente precisa ali estar acompanhando o pari-passo para que elas sejam regulamentadas e assim efetivadas. E a gente possa estar cobrando cada dia mais e cada vez mais a efetividade dessas leis. O cumpra-se é importante porque realmente a lei precisa ser cumprida. Sim. O estatuto precisa ser cumprido. E a participação dos entes, que aí entra o Ministério Público, entra a Defensoria, os conselhos, é de suma importância. Na verdade, a democracia só funciona com essa união de forças. Os órgãos, cada um dentro da sua competência, os entes, cada um dentro da sua competência, mas trabalhando unidos. Cada um com sua autonomia, mas de mãos dadas, para que a efetivação das leis chegue, na verdade, na ponta, que é o cidadão do nosso Estado, no caso aqui estou falando, ou o cidadão da União, ou o cidadão global, que a gente está falando aqui do Dia Internacional da Pessoa Idosa. Verdade. Estamos falando do Dia Internacional da Pessoa Idosa, instituído pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para o dia 1º de outubro. Estamos trazendo a notícia para aquele que nos assiste, que por iniciativa da deputada Tia Ju, a gente vai ter um mês de ações relacionadas à afirmação dessa cidadania tão importante para todos nós. só existe sociedade civilizada, Estado, dentro de um patamar civilizatório, quando a gente respeita os nossos extremos, as nossas crianças, adolescentes, e a população idosa, a pessoa idosa. Deputada, a gente vai chegando aqui na grande reta, e queria fazer dessa oportunidade do nosso programa, um debate tão rico, também uma possibilidade de abrir um canal de denúncias e diálogo da sociedade como um todo com o trabalho que a deputada desenvolve nessa casa. Então, teríamos um telefone para passar aqui para os nossos ouvintes, telespectadores que estão nos vendo, para que eles possam denunciar e trazer sugestões relacionadas ao tema? Sim, nós temos. Nós temos dois telefones da Comissão da Criança e Adolescente e da Pessoa Idosa, que é o 0800 023 0007, ou 0800 023 9191. Esses são os canais oficiais da Comissão da Criança e Adolescente e da Pessoa Idosa, para denúncia, para participação, para sugestões. E também nós queremos deixar aqui o contato do mandato, que é um número de WhatsApp também, onde as pessoas podem estar contribuindo e fazendo suas denúncias, que é o 96986 8808. 96986 8808. Muito bem, deputada. Eu agradeço muitíssimo a sua participação, a sua contribuição nesse dia tão importante. e foi muito significativo ouvir relatos das iniciativas parlamentares que a deputada tem tomado, adotado em relação a esse tema, que vai ao encontro do nosso esforço aqui, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão de Direito Internacional, dessa Casa Parlamentar, de debater esse tema tão caro para a sociedade, que é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. E assim vamos fechando o nosso programa Rio Sem Fronteiras, com mais um debate que contribui para o desenvolvimento da nossa sociedade. Até a próxima.